Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês Hoje eu vou dar uma voltinha, na verdade eu vou buscar a minha sogra na casa dela, ela e minha cunhada Pro aniversário da minha filha, eu vou aproveitar essa oportunidade que eu vou buscar ela Nessa etapa desse vídeo você provavelmente já sabe qual que é o carro que eu peguei Então se você não sabe, clica aqui ó, no canto esquerdo aqui e confira lá o novo carro que eu comprei, tá bom? Já vou pedir pra você que não é inscrito no canal, se inscreva, beleza rapaziada? Vamos lá, vamos ver qual que é a reação da minha sogra, espero que vocês gostem aí do vídeo É, bora ali já, já até liguei o controle de tração, desliguei na verdade né Vamos ver qual que é a reação da minha sogra Tô com o motivo de ir rápido porque nós estamos atrasado pra festa né, virtual da minha filha Daria tá fazendo 5 anos, vamos ver qual Mano, eu confesso pra vocês que eu estou ansiosíssimo pra ver a reação da minha sogra mano Ela já andou comigo e eu perguntei pra ela Você já andou em carro turbo? E ela falou não, nunca andei Na verdade, não sei né, aí ela falou que não, que tinha só andado com meu sogro né, de carro E aí eu falei assim, ah então provavelmente, provavelmente você nunca andou né, de carro turbo Dei uma aceleradinha cara, ela falou, meu Deus, Fabio do céu, vou passar mal Aí vocês vão ver a reação dela mano, pegar a Norte Secular aqui Não dá muito pra gravar né mano, dirigindo, porque é complicado né velho O carro também não tem, o filme não tem nada, mas a gente vai conseguir gravar um pouquinho pra vocês aí do percurso Essa rua aqui é terrível mano Essa rua aqui Home Ford Road mano, desde que eu cheguei em Londres de volta em 2012 Isso aqui não muda velho E tá em lockdown e o povo não tá nem aí truta, você tá maluco mano Caraca velho, ô Rosinha velho, que é busy mano Nossa Cheguei aqui no prédio da minha sogra, já mandei mensagem pra ela Falando que eu cheguei Vamos ver qual que vai ser a reação dela mano Ela acha que ela vai desconfiar alguma coisa, tá ligado? Sei lá Mas Eu trouxe o controlezinho A câmera GoPro tá aqui já pra gravar a reação dela Vocês vão ver mano, eu vou falar pra ela apertar esse botão aqui ó Eu vou falar assim, minha sogra Aperte esse botão aí que ele vai deixar mais 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 econômico o carro Ela tá subindo Nossa Mano, acho que é o primeiro rolê assim que eu tô fazendo com eles Depois que eu peguei o carro, galera E já tô colocando minha sogra Pra dar o rolezinho da hora Firmeza demais Bora ver aí a reação dela Vamos ver se ela vai vir né Ah, elas tão vindo ali ó Ah, você não tinha visto né? Não Como é que eu vou fechar a porta? Ah, calma aí, eu vou Eu aproveito é dar o cinto pra mim Dá o cinto, dá o cinto Dá o cinto, dá o cinto Dá o cinto, dá o cinto Não, tá ok Eu acho que é três horas que ela marcou, não é? É Tá bom que ela tá de turma, ela vai mais rápido nessa hora Aham, vai nessa É besta Esse carro é doido, Larissa Nossa, me deu até um hotel Eu faço uma parada cardíaca Porque ele corre Eu tô brincando não, besta Eu passo mal mesmo Eu vou reto aqui, porque é melhor Não corre se não, não faz esse negócio não É sério, eu tenho a mesma sensação É verdade, pô Eu tenho a mesma sensação Como se eu tivesse numa roda gigante Num brinquedo assim, com adrenalina Você não gosta? É, não Eu passo mal Eu passo mal roda gigante esses bagulho também, mano Não, sabe Sabe É porque quando eu tava grávida da mica Eu entrei num daqueles barcos, sabe? Sabe aquele barco que fica Ah, o que chama Viking, né? É, só como eu era muito magrinha E a minha barriga Então o cara não viu que eu tava grávida, né? E daí eu subi Eu tenho a mesma sensação Quando eu subo assim Tipo Roda gigante Tipo que nem o dia que eu fui lá na Em Paris, lá Que a gente foi no... No que lá, Larissa? Em Paris, não Eu desmaiei No brinquedo Né, bebê? Quando? Aquela vez? Não, agora que a gente foi nesse... No... É A gente foi num brinquedo Ah, tá O ano passado, né? Ano passado a gente não foi Eu, o pastor e a Larissa? Sim, sim, sim Então a gente foi num... Daí tinha um brinquedo lá Que era um... Desmaiou? Aham Meu Deus do céu Era num brinquedo de... Tipo uma cadeira, né Larissa? Fábio E começou a rodar aquela cadeira Não, eu não gosto de ficar rodando também não E eu desmaiei Eu segurei no pastor assim Eu perdi totalmente o sentido Assim E daí o cara ainda vinha na Larissa E rodava o trem, né? Daí quando ele viu Daí ele falou Daí não rodou o nosso Aí ninguém nem se divertiu Porque eu fiquei lá Fiquei lá desmaiada Quando eu acordava Daí eu gritava Daí eu caía de novo Daí eu... Nossa, igual aqueles vídeos Que o pessoal faz Igualzinho Nossa, eu falei Nunca mais eu vou nesses brinquedos Na minha vida Mas aqui é... Aí eu tenho a mesma sensação Quando você acelera Eu tenho aquele mesmo impulso Sabe? É, aquela mesma... Aquela coisa da adrenalina Muito esquisito Será que não consegue fazer Sua mãe desmaiar aqui, Larissa? Deus me perdoe Fiquei na foto com o Fábio Na foto sua mãe não vai não Não vou, mas nem se me apagar Tipo, se a Fiquei for fazer mesa Que vai ser doce o Ruf Que daí tem mais coisa Aí já não dá Daí tem que ser mesmo Um... Um... Olha a turbina enchendo, Larissa Que turbina? Faz de se lascar, Fábio Tá vendo? Não, Fábio Não faz isso Nossa, Fábio Não, Fábio Não, tô normal Não tô fazendo nada Eu só tô mostrando a turbina enchendo pra ela Confiar ou eu não sei se não vai ver Fala além da Pia Agora a sogra também tá batendo em mim Ó, ó Para Não, eu só tô mostrando Não vou fazer nada não Eu, hein Tá fazendo Ó Não, tem que chegar Tem que já ser legal Calma, ué Meu Deus É só um sonho que tá te assustando Meu pai Meu coração chega Tá até... Tá até um negócio Falar pro pai Falar Pai, o Fábio quer matar a sua fié Eu tô gravando pro canal aqui, ó Você tá gravando pro canal? Como assim? É, só em ação, ué Sangue de Jesus sem poder Misericórdia Eu nem sabia Você falou Mas achei que era que você ia ligar o negocinho É porque eu tirei Não tá piscando vermelho Não, mas se você falou Tô gravando pro canal Eu achei que não era Não tava gravando Misericórdia Isso aqui não é nada Os caras aqui é forte, hein Meu Deus do céu Rapaziada Vou pedir pra vocês Se vocês quiserem Que eu faço mais pegadinha com a minha sogra Deixa nos comentários aí Aura, conversa, piada é essa Essa ou de música Meu Deus do céu Meu Deus do livro Pegadinha com a sogra, hein Depois fala que me ama Eu, hein Não sei falar Não faz isso, não Ô Larissa Você devia ter visto na frente Então beleza, rapaziada Vou finalizar o vídeo por aqui Estamos chegando no aniversário da Lala Minha sogra, gostou? Gostei nada Deus do livro E aí Larissa A Larissa curte, né Larissa é das minhas Larissa curte pra caramba Mas é isso aí Deixa seu like Você que não é inscrito Se inscreva no canal aí Fortalece demais Tá bom? E até o próximo vídeo Valeu